Bem-vindo de volta ao canal. Hoje nós vamos tratar aqui sobre os ganhos tributados novamente no projeto de lei que está em votação aí no Congresso. A gente está todo mundo aí preocupado com essa votação, se vai aumentar os impostos, se vai abaixar os impostos e hoje nós vamos tratar de um ponto bastante polêmico aí que é a parte das ações, se os números vão subir, vão baixar, como é que vai ser os impostos. Então fica comigo aqui que você vai saber tudo, acompanha essa série, hoje é o capítulo 3, a parte 3 disso, mas nós vamos trabalhar aí mais uns 10 dias falando de tudo que tem para falar. Eu vou colocar aqui para a gente a normativa, que é a norma, que é o PL que está sendo votado, para vocês saberem de onde vem essas informações. Ele vem dessa instrução aí, é um projeto de lei que foi entregue pelo governo federal diretamente no Congresso para eles votarem. Então, no artigo 27, ele fala que quem aplica em títulos ou valores imobiliários, e aqui a gente está falando de ações, de BDRs, de outras coisas que são renda fixa e renda variável, aqui ó, rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa e renda variável a partir de 1º janeiro de 2022, ou seja, só vale a partir de janeiro do ano que vem, ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda de 15%. Então, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é que tudo vai trabalhar com 15%. Então, a gente vai incluir aí o fundo de investimento imobiliário, a gente vai incluir BDR, a gente vai incluir fundos de ações, a gente vai incluir fundos de investimentos de todos os tipos de renda fixa, porque aqui ele fala em rendimentos de aplicações de renda fixa e renda variável. Não, Roberto, mas aqui é só renda variável. Não, aqui é renda fixa e variável, e ele é mais específico aqui quando ele chega em aplicações em fundos de investimento, que ali é renda fixa, tá? Aqui é fundo de investimento, não é apenas renda fixa e renda variável. Aqui fala de fundos de investimento. Aqui, ele acaba com o comicota duas vezes por ano e fica só uma vez por ano no final do ano, tá? Em novembro. Ele coloca aqui, ó, ocorrerá no último dia útil do mês de novembro de cada ano ou no resgate, se ocorrer em data anterior ao mês de novembro. Então, se o resgate for feito antes de novembro, vai ser no resgate, tá? E vai tributar também a alíquota única de 15%. Então, a ideia do governo, que aparentemente é o que eles querem fazer, é tributar tudo, tudo em 15%. E o comicota continua, mas só que uma vez só por ano, tá? E aí a gente vai poder ter as perdas apuradas no resgate de cota compensadas com resgates e incidências posteriores no mesmo fundo, de acordo com o estabelecido pela Receita Federal. O imposto de renda vai ser debitado diretamente da conta corrente do fundo, onde a pessoa tá e já vai comer de lá. Quando você for receber o seu fundo, a empresa vai reter, tudo fica igual como tá hoje, não muda nada. O que muda é apenas que acaba aquela tributação progressiva de 22,5, regressiva, né? Que era 22,5, 20, 17,5, 15, fica só 15, tá? E vai valer pra tudo que é tipo de aplicação de renda fixa e renda variável, porque tá aqui no artigo 27, tá? Que fala tudo em renda fixa e renda variável. Então, todos os fundos de renda fixa e renda variável também vão trabalhar assim. Os fundos de renda fixa continuam tendo comicotas, os fundos de renda variável não têm comicotas, como é hoje, fica sendo mantido como tá hoje. Então, isso é uma boa notícia para os investidores de renda fixa. Vai diminuir quando você aplica no curto prazo, que pagava 22, 20%. Vai cair esse imposto pra 15. Então, boa notícia para os investimentos em fundos de investimento. Quando você tem uma carteira diversificada, você tem 25%, 30% da sua carteira em fundos de renda fixa, instrumentos de renda fixa. A tributação aqui está diminuindo. Bom para o investidor, muito bom pra você. Então, esse ponto aqui é um ponto positivo, tá? Se você quiser entender tudo que tá aqui nesse documento, vai acompanhando a gente. Esse de hoje é a parte 3, falando de renda fixa e renda variável. Tarifa flat, 15% pra todo mundo. Continuamos com comicotas nos fundos de renda fixa, mas os investimentos de renda fixa e de renda variável vão trabalhar todos com cotas de... com alíquota de 15%. Muito bom pra todo mundo. Não esquece de deixar aí o seu like, faça o seu comentário, inscreva-se no canal, acompanhe a gente, tire todas as suas dúvidas. Vamos continuar aqui com essa série todos os dias, fazendo aqui um pouco de cada pedaço desse projeto de lei. Espero você amanhã para o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.